Com o programa para ser feliz, isso mesmo, a nossa proposta aqui é tornar o teu coração mais feliz porque iluminado pela palavra de Deus, pela revelação, pelo magistério, pela tradição da igreja Muito boa noite, você nos acompanhando aqui na terça noite ao vivo pela TV Canção Nova Deus ilumine muito você, sua vida, sua história, o seu coração Também quero saudar quem nos acompanha nas reprises, na sexta tarde, em outros momentos Deus ilumine demais o teu coração Quero acolher também quem nos acompanha na live, hoje em dia com as redes sociais Nós estamos sempre transmitindo através de outros meios Chegando até você com a palavra de Deus, com o sinal da Canção Nova para iluminar a tua vida, iluminar o teu coração Veja bem filho, filha, nós estamos em uma série sobre, refletindo sobre como nos libertar em Deus Da tristeza, da angústia, dos pensamentos negativos para viver melhor, mais livres Para estar mais livremente também na presença de Deus, para amá-lo mais, para amar mais os outros E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a assídia, que era chamada pelos padres do deserto, do demônio do meio dia Que era aquela tristeza composta também por uma prostração de alma, uma preguiça espiritual O padre vai falar um pouquinho sobre isso, mas acolho com muito carinho toda a equipe aqui do Pra Ser Feliz Nossos cinegrafistas, quem trabalha na transmissão, no áudio E a Juliana Moraes, boa noite Ju Boa noite, tá combinando, esse laranjado aí deu o tchan Dá uma vida né Sim, claro, claro, seja muito bem vinda ao nosso programa, é um presente ter você aqui Presente é todo pra mim Ô Ju, hoje, eu sei que você é uma mulher de oração, minha irmã de comunidade, missionária aqui na Canção Nova Então a gente conversa muito Hoje eu vou falar um pouquinho, Ju, da importância da gente alimentar a alegria no nosso coração Através do contato constante com Deus, com a palavra dEle, com a presença dEle Uma vez eu ouvi uma frase que mexeu tanto comigo, que dizia assim Que todas as vezes quando a gente se aproxima de Deus em oração Ele tira algo nosso e coloca algo dEle Tira algo nosso de ruim, não que Ele nos descaracteriza, nos despersonifica Não isso, né, nossa identidade permanece lá Mas Ele tira a tristeza, Ele tira a negatividade, Ele tira a angústia e coloca a presença dEle E é ou não é verdade, filha, que a presença de Deus é fonte de alegria, né, pra nós, né Ele nos basta, né Quando você, você que é uma mulher de vigílias Você e os irmãos da Canção Nova que vira e mexe e rezam na vigília aqui de segunda pra terça É muito bonito pela TV Canção Nova de meia-noite, meia às duas e meia, não é Ju? Tenho certeza que depois da vigília, não obstante o cansaço, óbvio que vem Mas há também um sentimento de preenchimento, não é? Uma alegria, porque você estava ali com Deus e algo acontece na alma da gente É ou não é verdade? Eu estava até partilhando com o senhor no acampamento que o padre Rafael Solano esteve Sim, sim, claro, claro E ele falou algo tão bonito, dizendo que a vida espiritual consiste justamente nesse casamento do nosso nada com o tudo que é Deus Então, Deus que vem habitar, sendo tudo em nosso nada e nos dando vida, nos dando alegria, né Dando a razão de ser Então, assim, isso pra mim foi tão forte, eu tenho rezado muito com isso Pedindo mesmo a Deus esta graça, né De ter uma alma sedenta dele, que eu não caia também nesse comodismo espiritual, né Mas que a minha alma tenha sede, desejo de Deus todos os dias, assim Que a minha prioridade seja sempre buscá-lo Sim, isso é certeza de uma vida bem-aventurada, né Uma vida feliz no senhor Claro que os obstáculos não vão sumir, viu, gente Porque você reza, porque você busca Mas você vai ter muito mais força e você vai ter uma alegria verdadeira Que vem de dentro pra fora Aí que nada, nem ninguém pode roubar Obrigado, querida Então, prosseguindo sobre esse assunto tão sugestivo Quero partilhar com você hoje A palavra que está no Salmo 28 Versículos dos 6 até o 8 Salmo 28 Versículos dos 6 até o 8 Eu gosto demais de rezar com os salmos Não é à toa que nós, padres, rezamos com os salmos todos os dias Na liturgia das horas, não é Bendito seja o senhor Que dê o ouvido A voz de minha súplica O senhor é a minha força e o meu escudo Pus nele a minha confiança Socorreu-me Por isso exulta o meu coração Ou seja, por isso se alegra o meu coração Com o meu canto lhe dou graças Olha que lindo O senhor é a força do seu povo Refúgio e salvação Para o seu consagrado Olha que coisa mais linda Vou ler mais uma vez Bendito seja o senhor Que dê o ouvido A voz de minha súplica O senhor é minha força E meu escudo Pus nele a minha confiança Socorreu-me Por isso exulta o meu coração Por isso alegra Alegra-se o meu coração Com o canto lhe dou graças O senhor é a força do seu povo Refúgio de salvação Para o seu consagrado Gente, quando nós buscamos a Deus E recebemos esse refúgio dele O nosso coração, a nossa alma exultam Sabe? E Deus é um refúgio Poderoso Uma cidadela, uma fortaleza Como diz o Salmo 46 Que se deixa alcançar Que se deixa Sabe? É um refúgio no qual você pode estar E todas as vezes que você alcança O coração de Deus Você se refugia nele Você é tomado Tomada por essa força interior Por essa alegria, né? E olha Eu quis usar essa passagem Como pressuposto Para a minha reflexão Porque hoje eu reflito Sobre aquilo que os padres do deserto Uma forma específica de tristeza Que os padres do deserto Chamavam de demônio do meio-dia Ou, em outra linguagem Os padres gregos A kédia Que depois foi traduzida Para o latim Para o português Melhor dizendo Como a sídia O que é a sídia? A sídia é essa preguiça da alma Preguiça espiritual Que gera uma tristeza Uma melancolia Sabe? Você sabia que, por exemplo A palavra depressão É uma palavra nova Moderna, né? O DSM-5 Que é o manual americano Da Sociedade Americana de Psiquiatria Que diagnostica Evidencia as doenças Por exemplo, de cunho psicológico E emocional Mais psicológico Ela cunhou esse cunho O termo depressão Não tem tanto tempo atrás Antigamente a tristeza profunda Era chamada de melancolia Ou no universo ali Meso-oriental Grego Era chamada também De assídia Você percebeu que quando a gente se entristece Vem junto uma preguiça Um desânimo Uma moleza Sabe? A gente não consegue se mover, né? Uma tristeza que prostra Santo Tomás de Aquino, por exemplo Na Suma Teológica Na segunda secunde Questão 35 Artigo 1 A segunda parte ali Da Suma Teológica Ele disse Que assídia É uma forma específica De tristeza Que atinge A alma Que prostra De dentro pra fora É uma tristeza espiritual Mas é uma tristeza também Associada pelos padres do deserto À depressão Existe até um autor Eu não lembro se ele é americano Ou se ele é europeu E mora nos Estados Unidos Chamado Andrew Salomon Salomon Que ele escreveu um livro chamado O Demônio do Meio Dia O nome do livro foi traduzido Em português Como O Demônio do Meio Dia É uma análise Da anatomia da depressão Ele fala um pouquinho Sobre as formas de tristeza Ele narra um pouquinho Essa história também Desse termo Como foi cunhado O Demônio do Meio Dia A tristeza ali da alma Que gerava a depressão E ele O Andrew Salomon Ele viveu Uma experiência de depressão Muito forte Ele perdeu a mãe Que tinha câncer Que foi submetido Ao suicídio assistido No país onde ele mora Infelizmente É uma prática comum E aquilo gerou Traumas muito grandes Nele E a depressão Se manifestou nele A tristeza Quando ele dizia No livro Quando aparentemente Estava tudo bem Ele estava bem no amor Bem no trabalho Mas veio A depressão Às vezes é assim A tristeza é assim Ela não é sinal De que você está sendo fraco Mas ela é sinal De que você foi forte Por muito tempo Você suportou Muitas coisas Por muito tempo E de repente Quando você acha Que já passou A tempestade A mente As emoções Cobram o preço E volta aquilo Dentro de você Aquele desânimo Mas a assídia Que diziam Os padres do deserto É mais do que Só uma depressão Com causas pontuais Como a morte de alguém Como feridas psicológicas E emocionais Como mágoas e marcas Não A assídia É uma depressão Também É uma tristeza Que tem uma raiz Na alma Dizia Santo Tomás Que tem uma raiz espiritual Que é uma tristeza Que prostra a gente Vai desanimando você E essa tristeza Muitas vezes Diziam os padres Do deserto Ela é causada Pela frouxidão espiritual Que também pode ser traduzida Como tibieza Aquela pessoa Que vai amolecendo Na vida espiritual Porque olha A vida espiritual da gente Guarde isso no coração Ela não é uma corrida De cem metros rasos Não Ela é uma maratona inteira É a vida inteira E tem gente que vive Uma bipolaridade espiritual Começa a participar da igreja E reza E busca E aleluia Para todo lado Né Xandaricanda É um fervor Uma semana Na outra já não reza nada Aí na outra Se lança no pecado Se lameia Aí na outra Volta no louvor É uma bipolaridade espiritual Isso vai gerando tristeza Na nossa alma Desânimo Claro Existem causas Muito aparentes hoje Né A pandemia A morte dos entes queridos O medo Os problemas que nós enfrentamos O desemprego óbvio Tudo isso está aí Né Mas A Cídia também Ela nasce por essa Frouxidão espiritual Por essa bipolaridade espiritual A gente encara a vida espiritual Como uma corrida De cem metros rasos Que é um tiro rápido Não Mas é uma maratona Se a pessoa que corre maratona Começa correndo Tudo de uma vez Por exemplo Quem corre é São Silvestre É uma corrida grande Comprida Né Se a pessoa já dá Tudo no primeiro quilômetro Chega no décimo Já está rastejando Né Então o maratonista Ele é um corredor diferente Ele é um atleta diferenciado Por exemplo De quem corre Sem metros rasos Você pode ver Você pode ver que Quando se começa Uma maratona Tal como a maratona De Boston Ou aqui Em São Silvestre Mesmo No Brasil Tem gente Que nos primeiros quilômetros Um monte de amador Lá em primeiro lugar E a câmera Filma As TVs mostram Os amadores Com todo o respeito Claro Todos sorridentes Mas passa depois Do oitavo Quilômetro Décimo É só os profissionais Porque o profissional Ele não corre tudo No primeiro quilômetro Ele vai distribuindo Paulatinamente Ele corre Vai aumentando o ritmo Ele vai devagarzinho Né E a vida espiritual Também é assim É preciso constância É preciso gradatividade É preciso perseverar Na oração Talvez hoje Você está desanimado Triste Com esse demônio Do meio dia Né A metáfora dos padres Do deserto Porque você deixou De maratonar Na vida espiritual De correr como maratonista Você deixou de rezar Você deixou de colocar Deus no centro Da sua vida Você deixou de ler A palavra de Deus Sabe E olha Nós vivemos uma batalha Filho, filha Saiba você ou não Ignore ou seja consciente Você está numa guerra E quando você se coloca Para fazer o que é certo Aí então que a batalha aumenta Porque quando você está vivendo Desculpa o termo Do jeito que o diabo gosta Ele não está nem aí Mas quando você se coloca Para fazer a vontade de Deus Na sua vida A batalha vem grande Mas essa é a hora De maratonar De correr como maratonista Essa é a hora De ter uma vida espiritual constante Uma vida de oração Uma vida mergulhada em Deus Para não permitir Porque quando você deixa de rezar Você baixa a sua imunidade espiritual A alma da gente também tem imunidade E você fica vulnerável Você fica vulnerável Às influências negativas do ambiente Aquilo que é ruim Às contaminações Às palavras negativas dos outros Porque quando você está Com a imunidade forte Vou usar a metáfora fisiológica Não é qualquer resfriado Que te coloca de cama Não Mas se você está Com a imunidade baixa Qualquer resfriadinho Te derruba Na vida espiritual Também é assim Se você está Com a imunidade espiritual baixa Você vai ficar vulnerável Sabe aquela palavra Que aquela pessoa te disse Que te destruiu tanto Sabe Aquela coisa Que você esperava Que deu errado Você comprou algo Deu errado Você fez algo Deu errado Comentaram de você E você ficou irada Aquele elogio Que o marido não fez Aquela reconhecimento E valorização Que o patrão não deu Tudo isso te afeta demais Porque você está frágil A tristeza vai te dominando Essa prostração Essa tristeza Que gera uma preguiça Um desânimo Uma inércia A inércia A inércia nos impede De crescer na santidade De amar E olha Os padres do deserto Também diziam O especial pai Antônio Eles diziam Que a gente combate A assídia Com a assese Com a busca De crescer Em Deus Com a busca De ouvir Deus Com a busca Constante Maratonando Correndo uma maratona Uma corrida Comprida A gente vence A tristeza O desânimo Os pensamentos negativos Com a assese Com o esforço Da subida A assese As queses Do grigo Quer dizer Exercício O movimento De subir A gente vence A assídia Quando a gente aprende A rolar a pedra Para cima Todos os dias Exercendo a virtude Como dizia Santo Tomás de Aquino Parafarasiando Aristóteles É preciso Se esforçar Para crescer Na assese Na intimidade Com Deus Na vida De renúncia De si Na configuração A Cristo Na vivência Dos valores Do evangelho E no amor Sobretudo no amor Enfim Introduza esse programa De hoje Falando sobre isso No segundo bloco Como de costume A gente volta Falando um pouquinho mais E no segundo bloco Eu estou aqui Para receber sua mensagem A sua partilha A sua interação Esse programa Foi feito Para levar esperança Alento Direção para o teu coração Mas eu me volto Para o Senhor Espero em Deus Meu Salvador E o meu Deus Me atenderá Mas eu me volto Mas eu me volto Para o Senhor Espero em Deus Meu Salvador E o meu Deus Me atenderá Me atenderá Não cante vitória O inimigo Se eu caio Depois me levanto E mesmo que eu moro E mesmo que eu more Espiritual Porque isso nos ajuda Filho Filha A vencer A acídia A tristeza O desânimo Como eu te disse Existem muitos motivos Para nós desanimarmos Nesse tempo Se a gente olhar Friamente Humanamente falando Mas olha Nós não vamos perder A esperança Nem o ânimo Porque a nossa força É o Senhor Como eu li no Salmo Aqui Salmo 28 Versículos do 6 ao 8 Se nós o buscamos A nossa alma se alegra Se exulta de alegria Nele Ele é a fonte Da nossa alegria Então Cresçamos na acésia Na busca de Deus Na renúncia de nós mesmos Das nossas más tendências Para agradarmos Mais a Deus E nos enchermos dele Tá certo? Olha só Eu quero começar Esse segundo bloco Dizendo que Nesse segundo bloco É você quem faz acontecer O nosso programa Você pode enviar Sua mensagem Via Instagram Facebook Twitter WhatsApp Também via o nosso e-mail Prasefeliz Arroba Canção Nova .com No nosso e-mail Eu vou pedir por gentileza Que você se reserve A dizer Partilhar mais testemunhos O e-mail Prasefeliz Arroba Canção Nova .com Eu peço que você O utilize mais Para testemunhos Pode ser? E o WhatsApp Você manda aqui Seu pedido de oração Sua mensagem Pedindo direção espiritual Instagram também Facebook Twitter Vai ser um prazer Receber aqui A sua mensagem E olha Eu quero também Já no comecinho Desse bloco Agradecer Os sócios evangelizadores Da Canção Nova Muito obrigado A você Que dá A sua vida Que reza Que contribui Que ama essa obra de Deus Que é a Canção Nova Obrigado a você Sócio evangelizador Que contribui Mensalmente Mantendo A nossa evangelização A Canção Nova Não tem propagandas comerciais São sócios evangelizadores Dela Que a mantém Obrigado Você que mensalmente Contribui Para manter a nossa evangelização No ar TV, rádio, internet Falando de Deus 24 horas por dia E você que não é ainda um sócio Por que não se tornar? Se você quiser e puder Venha fazer parte da nossa família Contribua mensalmente Com a Canção Nova Acessando agora Clube.cancionova.com Você pode se cadastrar E contribuir mensalmente Para nos impulsionar Cumprir a nossa missão Desde já Muito obrigado Que Deus lhe pague E olha Eu quero também Citar aqui Os filhos e filhas Que enviam cartas Para nós Muitas cartinhas enviadas Graças a Deus Quero abraçar com carinho A Maria Isabel Lá de Brasília Muito querida Mandou sua carta No meu aniversário Também mandou sua cartinha Uma senhora muito querida Ela esteve aqui o ano passado Com 92 anos Se eu não me engano Mas assim Com uma jovialidade Surpreendente Admirável mesmo Quero agradecer Quero abraçar com carinho A Luciane Neves De Oliveira Que mandou sua cartinha Para nós Fez aniversário Mandou aqui a sua cartinha Ela é do Rio de Janeiro Deus abençoe Viu querido Obrigado pela sua carta Ainda a Celie Pires De Votorantim São Paulo Estou rezando Viu Celie Pelas suas intenções Expressas aqui na carta Quero rezar Também Pela nossa querida Lá de Itabira Minas Gerais Está um desafiante Entender um pouquinho O nome Ela é de Itabira Lá do bairro Penha Não consegui Entender muito bem o nome Mas agradeço De coração aqui O envio da carta Também De Itaberito Minas Gerais Obrigado Obrigado pela presença Pelo carinho Muitas pessoas enviando carta Eu acredito que já esteja Também na sua tela O endereço Para você enviar Sua cartinha Para nós Está certo E também No comecinho Desse segundo bloco Eu gosto de apresentar Para você Os nossos materiais De evangelização Canção nova Tem vestuários Tem a medalha Das duas cruzes Que é uma medalha linda Acaba sendo Um instrumental De proteção Mas também Um ornamento Para o corpo Para te embelezar Para trazer Essa espiritualidade Como vestimenta Para você Como indumentária Para complementar O seu visual De cada dia Temos os vestuários As camisetas Da canção nova Que são lindas Livros CDs Tem os meus livros Como estou sempre falando Aqui no programa Acabo citando os meus livros Hoje a nossa produção Me pediu para falar Deste livro Que foi o meu último livro Que é um livro Feito para os homens Se chama Curar e Restaurar O Masculino Uma jornada De cura Pela masculinidade Um livro De cura interior Para os homens De cura emocional Psicológica Aconselho demais As mulheres A lerem também Porque vai ajudar E tem um raio-x Do homem Como funciona A psicologia masculina Tem também Os modelos bíblicos De masculinidade Tais como São José Davi Paulo Apóstolo Está bem legal Tá bom Loja.cansaonova.com Você adquire Os materiais De evangelização Da canção nova E olha Quero já começar Pedindo aqui Para minha equipe Que com certeza Já separou Uma mensagem Pelo whatsapp Que com certeza Foi enviada Aí para nós Muitas mensagens São enviadas Aliás Já quero ler Aqui a primeira Boa noite Padre Adriano Meu nome é Daniela Hoje eu vim testemunhar E agradecer Seus sábios conselhos Há quase um ano No início da pandemia Precisamente no programa Para ser feliz De 14 de 7 de 2020 Olha Quase um ano Um pouco mais de um ano 14 de julho Do ano passado O senhor falava Sobre ansiedade E eu estava desesperada Com a minha filha Helena Pois ela não estava Comendo comidas sólidas Há mais de três meses E ela é uma criança Já muito ansiosa E isso me entristece Entristece muito Não sei se ela tinha anorexia Ela está de alta clínica Da psicóloga E o senhor muito sabiamente Falou comigo no programa Calentando o meu coração de mãe Ela está crescendo Graças a Deus Em graça aliás De sabedoria Estamos aprendendo muito Com ela também Obrigado por esse programa Abençoado Assisto todas as semanas Até o final Com a adoração ao Santíssimo Daniela Que lindo testemunho Filha Novado seja Deus Muito obrigado Daniela Pela sua partilha Claro que eu gosto demais De receber os pedidos de oração As batalhas Mas é bom também Ouvir um testemunho A gente tem nosso coração De alegria De esperança A gente vê Deus trabalhando Graças a Deus Que a sua filha Superou isso E é alarmante mesmo Daniela Eu tenho visto Como eu trabalho Muito esses temas Tanto de crianças Com transtornos associados A ansiedade Crianças sofrendo Com a insônia É interessante Falta até palavra Assustador Faltam até palavras Porque não se pressupõe Que a criança Enfrente Esse tipo de coisa Porque está começando É natural a criança Sentir sono É natural a criança Gastar energia E dormir em qualquer lugar Depois que brinca Depois que pula Depois que corre Mas os tempos São complexos Ardilosos Então a gente tem que aprender A lidar com essas coisas também Enquanto chegam mais mensagens Via WhatsApp Eu quero acolher Aqui as mensagens Via Instagram Nossa gente Eu peço desculpa É muita mensagem Que chega pelo Instagram Eu não consigo responder todas Sabe Mas eu quero acolher Com muito carinho As que estão aqui E tentar responder Já estou Já estou vendo aqui Mensagens dizendo Confidencial Se você não quiser Que o padre fale o nome Aqui no Instagram Você vai mandar no direct Claro né Não onde todo mundo pode ver Já vai escrever No topo da mensagem Confidencial Para não correr o risco De eu não ver E falar o seu nome Tá Boa noite padre Sua benção Aqui pelo Instagram Peço oração por mim E pelos meus impossíveis Eu estou muito desanimada padre Estou tomando remédio Para depressão Às vezes percebo Que não está adiantando Tenho pedido muito a Deus Para resolver Minha vida afetiva Como saber Se ele está me escutando Olha Você já está me dando Uma pista aí Para entender né O que está te deixando triste Eu sei que você Não é só isso Que você falou Você é muito mais E a vida da gente É um composto De várias realidades Que se aglomeram Que se interpõem Dentro de nós E sobrepõem Muitas vezes A nossa verdade Mas olha Eu percebi Que está te afetando Pelo que você disse Essa espera A vida sentimental Afetiva Que você não resolveu Muita gente passa por isso Viu Mas eu acho Que é um sinal De sabedoria tão grande Quando a pessoa Sabe viver o tempo de espera Centrada em Deus É um sinal de maturidade Tão grande Quando a pessoa Sabe viver o tempo de espera Sem se desesperar Mas tendo Deus O sentido da sua vida Né Porque quando você está Só por exemplo E se desespera Sem se aprofundar Numa comunhão com Deus Com você mesmo É como se você Estivesse dizendo Para Deus Olha Você somente Não me basta Eu quero mais É como se você Estivesse dizendo Para você mesmo Eu mesmo não me basto Porque veja bem Se você tem a vocação Para casar Para ter alguém Ótimo Mas antes de ter alguém Você precisa aprender A curtir a sua própria companhia A conviver bem com você mesma Antes de construir Um relacionamento com alguém Você precisa também Se aprofundar No seu relacionamento Com Deus Então aproveite a solteirice Para se aprofundar No relacionamento Com você mesma Mesmo Para gostar de você Para se conhecer O autoconhecimento É tão essencial Pois a pessoa Entra num relacionamento Padecente Faltante de conhecimento De si E embola No meio de campo Então conheça-se A si mesma Nessa solidão E se aprofunde em Deus Porque o sentido Da sua vida Não é ter alguém Se você fizer Dessa pessoa também Da vinda dessa pessoa Da chegada dessa pessoa O motivo da tua felicidade Filha Você pode ser Uma grande candidata A frustração Porque ele pode vir E não ser tudo Que você espera Ele pode vir E te frustrar Ele pode vir E depois Deus nos defenda Mas acontece Talvez Te abandonar Ou morrer Ou Decidir não estar Mais com você Infelizmente As pessoas são livres Nem todas Têm maturidade Para entender A seriedade De um sacramento Até que a morte Nos separe Então tudo bem Tudo é bom Se Deus é o centro Coloque Deus no centro Solidifique Seu relacionamento Com ele Aí se vem Uma pessoa Ótimo A pessoa não vai ser O seu ídolo Não vai ser o sentido Da sua vida Deus o é Claro Você vai amá-la Mas amando Deus primeiro Em primeiro lugar Porque senão Você constrói sua casa Na areia Aí você aposta Todas as suas fichas Nessa pessoa Ela te decepciona Ela te frustra Ela vai embora E você quer morrer Depois Então claro É muito bom Se você tem essa vocação Realizar o seu estado de vida Mas sempre Tendo Deus Como centro Tá certo? Olha só Muitas mensagens aqui Pelo Instagram Muitas mesmo Tem gente que escreve Confidencial Mas não escreve a mensagem Aí também Não adianta nem falar Confidencial Que não tem o que Padre ler Olha só Muitas pessoas Pedindo oração Pelos entes queridos Olha só Padre Confidencial Por favor Não me identifique Gostaria de pedir oração Por minha saúde mental Padre Tem cinco anos Que luto Contra transtorno De ansiedade generalizada Tag Uma moça jovem E tem sido muito difícil Padre Qualquer coisa Me afeta muito fácil De um jeito muito forte Eu me sinto muito machucada Me sinto incompreendida Pela minha família Eu sempre esperei Que eles tivessem Um certo comportamento Quando soubessem Mas desde lá Nada mudou Sempre eu Que sou exagerada Ou não é nada Não Sabe Eles dizem que não é nada Não é o que eu estou sentindo Isso tudo me apavora muito Padre Eu tomo medicações Para dormir Pois desde o diagnóstico Eu não consigo dormir E ter paz Tive problemas Com pensamentos suicidas Foi muito difícil Padre Superar essa fase Dos pensamentos suicidas Eu sempre digo Que eu fui ao fundo do poço Por várias vezes Eu estudo num outro estado Mas por conta da pandemia Vim para a casa dos meus pais Pois tudo está online E tudo se complicou Padre A nossa convivência Tem estado difícil Eu me sinto pior Sinto que estou na inércia E eu não consigo ser Quem eu sou Olha filha Você é jovem Estou vendo a sua foto Aqui Não vou te identificar Óbvio Pelo período de estudos A gente já pressupõe Também que é uma jovem Na maioria das vezes É nesse estágio Que se vive Essa questão dos estudos Dessa forma Como você descreveu Eu descrevi nesse livro aqui Filha Como controlar e vencer a ansiedade Justamente o drama Das pessoas que sofrem Com a TAG Com o TOC Com as fobias específicas Com transtornos associados A ansiedade O pânico A síndrome de burnout também Descrevi um pouco nesse livro Colocando testemunhos De pessoas que vivem isso E eu sei que não é bobeira Da sua parte Sabe Eu sei que não é Frescura Que não é corpo mole É difícil mesmo Eu entendo você Sabe É difícil Eu entendo você E mais Deus Entende você também Sabe Deus entende você Deus entende as suas lutas Deus entende a sua sensibilidade Sua fragilidade As noites mal dormidas Deus entende você Filha Quando a sua família Não te entende Deus entende você Quando você se sente só E é uma fase difícil mesmo Sabe Esses transtornos Eles afetam a gente E eles deixam a gente Mais vulnerável Sabe Agora uma coisa Que não ajuda É você se cobrar Demais também É você Exigir de você Respostas Que você ainda Não é capaz de dar Se a tua família Não está te entendendo Não cobre isso deles É difícil entender Filha É difícil mesmo O padre estuda esses temas Faz tempo E é difícil Eu digo Eu atendo pessoas Que tratam esse tipo De realidades Estuda esses temas E para mim Às vezes é difícil Compreender Porque é algo Muito interior Tua família Não entende Porque eles não têm Talvez capacitação Para isso Talvez mesmo Falta empatia Mas tenha certeza Que eles te amam Do jeito deles Eles te amam Agora se eles Não te entendem Você precisa começar A se entender Você precisa começar A se tratar Com paciência Com clemência Com misericórdia O salmo 102 Diz que o senhor É bondoso Compassivo Generoso Ele não nos trata Como exigem As nossas faltas A gente também Precisa aprender De Deus Esse jeito dele Para lidar com a gente Mesmo Sabe Não se exija Demais Não se cobre Demais Que isso não ajuda Mas também Não se acomode Você lembra Que o padre Falou no início Do programa Sobre a importância Da assese Para vencer a inércia O que é a assese? É esse esforço Para subir A assese As quezes Do grego Repito É um exercício De subida É um esforço Para rezar mais Para ter mais momentos Com Deus Durante o dia Para ouvir mais A palavra de Deus Para negar Os próprios Instintos desordenados Vencer as más tendências Sabe Os desequilíbrios É querer Estar mais com Deus Porque Filha Você está muito vulnerável Mas se você estiver Firmada em Deus Ele vai ser a sua força Se você der mais espaço Para Deus Na sua vida Ele vai te encher Mais da graça Do poder dele Vai te fazer mais forte Diante das tempestades Lembra daquela passagem linda? Que diga de passagem É o lema Da minha ordenação Diaconal Que diz o seguinte Segunda Coríntios Capítulo 12 Versículo 9b É na fraqueza humana Que a força de Deus Se manifesta plenamente Deus disse a Paulo Basta-te a minha graça Pois é na tua fraqueza No teu limite A partir das tuas fragilidades Que eu quero manifestar O meu poder Paulo E Deus está dizendo isso Para você Filha Sabe Então Coloque mais Deus Na tua vida Firme-se mais nele Porque quando ninguém Te entender Ele te entende Não importa quem Te rejeitou Deus te aceita E sempre te ama Está com você Deus ama você É você mesmo Você que se sente Na lama do pecado Você que tem feito Tudo errado Você que não tem conseguido Seguir a Deus Obedecer a Deus Você que está No auge da depressão Da ansiedade Do medo Que não dorme direito Deus não desistiu De você Ele te ama É você mesmo Você não pode Desistir de você mesmo Também Porque Deus não desiste E filho Filha Essa tempestade Vai passar Firme-se em Deus E tente se compreender Eu sei que Quando a gente é jovem A gente tem Uma arrogância juvenil Como dizia Se eu não me engano A São Francisco de Sales Falava da arrogância juvenil A gente tem essa arrogância juvenil A gente acha Que a gente tem que estar pronto Que a gente tem que ser Não Eu vejo os jovens hoje Tem que falar inglês Tem que lutar Karatê Tem que ter uma dieta balanceada Tem que namorar uma pessoa legal Tem que correr Tem que ter cachorro Tem que isso Tem que aquilo Calma Você não precisa viver 25 vidas no mesmo dia Se só você Já dá trabalho Se só eu mesmo Se só a gente Já dá um trabalho Tremendo Então para de se exigir Você não precisa fazer tanto Você não precisa ficar provando Tantas coisas para os outros Sabe Eu postei hoje Na dica de hoje Que eu posto todos os dias Nas minhas redes sociais Estou postando todos os dias Na rede social Um vídeo de um minuto Dando uma dica Também no canal do Youtube A humilha de cada dia Mas na dica de hoje Eu provei o seguinte Eu gravei o seguinte Não dependa do elogio E da aprovação dos outros Para você ser feliz Porque colocar a baliza Da sua felicidade No que as pessoas pensam Sentem Dizem ao seu respeito É se candidatar à frustração É caminhar passos largos Para a frustração É colecionar frustrações No coração Nas emoções Então vá cuidando de você E também Tente colocar no teu cronograma diário Tente colocar Atividades que te possibilitem Também descansar um pouquinho Coisas que sejam prazerosas Não vai matar Comer um chocolatezinho Fazer uma caminhada Alguma coisa que te faça bem também A gente tem que agradar A nossa alma Em algum momento do dia Também ter um pouquinho de lazer Enfim É isso Olha Obrigado pela mensagem Aqui pelo Instagram Muitas mensagens chegando Eu acredito Filha Que o padre conseguiu Te responder um pouquinho Pelo menos um pouco Iluminar o teu coração Agora eu quero pedir Mais uma mensagem Aqui via WhatsApp Para nós Minha equipe muito eficiente Sempre preparando mensagens bonitas Não quero ser identificada Já vi que é uma mulher Boa noite padre Ando muito aflita Desanimada E até mesmo triste Sirvo na minha paróquia Sou coordenadora de catequese E os trabalhos Que foram interrompidos Devido a pandemia Irão retornar Essa semana Só que me sinto muito desanimada Sem vontade Tanto de continuar Nessa missão Quanto também Para ir às missas Frequentar a igreja Acho que isso se deve muito Aos tempos difíceis Que estou passando Preocupações Por minha família Minha cabeça está aflita E o meu coração Angustiado Quero achar uma causa Para tentar reverter isso Pois sempre fui uma pessoa Muito feliz Padre Apesar de tudo Mas agora parece Que tudo me abala Preciso de uma palavra Que me ajude A entender O que está acontecendo Comigo Desde já Meu muito obrigado Porque o senhor Com a sua evangelização Nos ajuda diariamente Assista suas homilhas Deve ser no canal Do youtube Todos os dias E minha terça noite Sempre tenho para ser feliz Como compromisso Semanal Deus abençoe Todos vocês Olha Muito obrigado Pela sua mensagem Você não quis se identificar E é Às vezes desafiante Para mim Como padre Como alguém Que está dando direção espiritual Sem conhecer especificamente O caso da pessoa O temperamento Da pessoa A história Um pouquinho Eu gosto Na direção espiritual Quem eu acompanho Sabe Sempre de observar O temperamento Da pessoa Pergunta um pouco Do pai Da mãe Pergunta um pouco Do lugar que ela vem Porque a cultura O temperamento A educação Ajudam A emoldurar A construir A personalidade Tudo que a pessoa é Então eu não sei Isso de você Então eu vou falar A partir da minha percepção Espero que ajude Que não seja vago Que não seja Irrelevante Mas olha Pelo que me parece Você se afastou Dos trabalhos Da igreja E por se afastar Dos trabalhos Da igreja Você foi Gradativamente Também se afastando De Deus Ah padre Parou os trabalhos E eu fui desanimando Porque olha Esse é o erro Da gente Muitas vezes Eu vejo Porque isso Aconteceu comigo Quando eu era um jovem No grupo de jovens Eu associava A minha intimidade Com Deus Ao que eu fazia Na igreja Ah eu não estou Mais no grupo de jovens Então eu me afastei De Deus Deixei de rezar Ah não estou Mais na pastoral Do dízimo Do batismo Não estou mais Lá no culto Do pastor X Não estou mais Na célula Lá da minha igreja Seja você Católico Evangélico De outra denominação Então agora Eu esfriei Não Imagina Se você É a sua esposa Se você é casado Se é um homem Vou falar a partir Da minha realidade Como homem E se você tem Uma sociedade lá De uma empresa Com a sua esposa Vamos supor Que é uma padaria Todo dia você vê A sua esposa Vocês vendem pão junto Ela fica no caixa Você atende No balcão Ou vice-versa Mas veio a pandemia Precisou fechar a pandemia Fechar a padaria Desculpa Ah então agora Eu não vou me relacionar Mais com a minha esposa Porque nós trabalhamos juntos Agora não tem mais trabalho Então eu vou para casa Da minha mãe Você fica sozinha Com as crianças Ué que raio de casamento Que é isso Isso não é relação Tudo bem Trabalha junto Mas o trabalho Mas o trabalho é só A ponta do iceberg Eles vão para casa juntos Oxalá namorem Conversem Se curtam Eduquem os filhos Resolvam os problemas Juntos A vida partilhada Não é um momento de trabalho E às vezes a gente desanima Porque a gente encara A nossa intimidade com Deus Muito associada Atrelada Ao que a gente faz Ah eu era uma pessoa Tão firme na fé Agora eu não prego mais Agora eu não toco mais Eu não canto mais na missa Morreu a minha fé Mas que raio de relacionamento Fajuto Me perdoe A sinceridade com Deus É esse Seu relacionamento com Deus Não pode estar condicionado Àquilo que você faz Isso é tibieza É frouxidão espiritual É erro de foco Isso gera acídia Gera o desânimo da alma Porque imagina Nós somos necessitados Desse elemento aqui Chamado água De 70 a 75% Do nosso corpo É composto por esse elemento líquido H2O Água Se você ficar sem se hidratar Você vai morrendo Agora se você fica sem rezar Se você fica sem ler a palavra de Deus Se você fica sem falar com Deus Se você fica sem crescer Na sua intimidade com Deus Você vai evaporando Você vai se desidratando por dentro Desidratando a sua alma E por isso que às vezes A gente vai desanimando Que a gente vai perdendo a consistência No que a gente é No que a gente faz Porque a gente deixa De se hidratar Com a graça de Deus Com a presença de Deus Com o amor de Deus Com a nossa vida de oração Sabe? Então é preciso Todos os dias Se hidratar de Deus Se hidratar da presença de Deus Eu não estou falando Que foi isso que aconteceu Porque como eu lhe disse Eu não conheço O seu caso específico Mas me parece muito Isso que eu falei Não é? Você se afastou da igreja Mas não é porque Se afastou da igreja Porque a igreja fechou Que tem que se afastar de Deus Claro, nada substitui A Eucaristia Obviamente Nada substitui A confissão Mas você tem a palavra Deus está onde você estiver Entra no teu quarto Diz o Evangelho Fecha a porta E fala teu pai em segredo Deus está aí para ouvir Então não se afaste de Deus Porque o grupo de oração parou Porque o culto não está acontecendo Ao contrário Aí que é tempo de você rezar mais A uma hora que você ficava no grupo As duas horas que sejam Você vai aplicar essas duas horas Em oração Em estudo bíblico Talvez divididas na sua semana Mas é o tempo de Deus Todos os dias Você tem que dar um tempo Para você se hidratar Da presença dele Porque senão Você vai ficando vulnerável A toda e qualquer espécie de mal Olha só Aqui pelo Instagram Arroba Padre Adriano Zandoná Não quero ser identificada Sou viúva Padre É um ano Sinto muita falta do meu esposo Tenho 29 anos Olha só Novinha Ficou viúva Jovem Sinto muita falta do meu esposo Eu imagino meus sentimentos Para você Filha Eu tenho uma grande caminhada com Deus Eu não quero me casar novamente Mas estou em dúvida Entre me consagrar Uma comunidade de vida Ou permanecer testemunhando Meu amor a Jesus Trabalhando Vivendo a castidade E praticando a caridade Me identifico muito com Ana Ana personagem bíblica Pois fui casada durante sete anos E agora só quero amar Jesus As tentações são grandes Reza por mim Às vezes vem o pensamento De me casar novamente Mas Jesus já me chamou A ser totalmente íntima dele Você pediu para não ser identificada Que bom que eu li Quase que estava falando Tem muitas mensagens aqui no Instagram Gente Olha Filha Discernimento vocacional A gente pode ser iluminado por alguém Pode ser ajudado por alguém Mas ninguém pode decidir pela gente É uma coisa muito pessoal É você e Deus Claro Você tem 29 anos Então se você tem o desejo De se consagrar numa comunidade Se você se sente meio chamada Vá agora Já comece Porque a maioria das comunidades Tem um limite também De idade para entrar Se for uma comunidade de vida Se for segundo ela ou não Mas se for uma comunidade de núcleo Para morar por exemplo Na Canção Nova Em uma outra comunidade Tem um limite ali de idade Para você começar o processo vocacional Você já está bem pertinho disso Se você se sente Vá Dê o passo Mas talvez Você precisa rezar bem também Pedir a Deus para te iluminar Para entender essa sede De Deus na sua alma Será que é mesmo chamado A uma consagração Pode ser Que louvável Que lindo Se for mesmo Não tenha medo Se consagre É lindo Ou talvez É um chamado Para você se doar mais Na sua paróquia Para você como leiga Está mais engajada Na igreja Pergunte ao senhor O senhor quer que eu case O senhor quer que eu vá Constituir uma outra família E te sirva Sendo uma mãe Uma esposa Ou o senhor quer que eu me consagre Numa comunidade Olha Sempre quando a gente reza Com sinceridade Perguntando a Deus Perguntando a Deus Algo da nossa vocação Ele dá um jeito De nos responder Tenha certeza disso Se você rezou com piedade Se você rezou com sinceridade Se você clamou a Deus Olha senhor Eu quero que você vir Mas eu não sei como Tenha certeza Que ele vai arranjar Um jeito de te responder Então faça o seu discernimento Observe a sua vida Muito também Do nosso chamado Da nossa vocação Já está dentro da gente Sabe A gente tem que fazer um caminho Também de olhar Para o nosso interior Que muito do que está No nosso interior Já diz Daquilo ao qual O senhor nos chama Também Tá certo Quero pedir Se der tempo Mais uma mensagem Via WhatsApp E olha Está chegando muita coisa Aqui no Instagram Eu agradeço demais Todos vocês estão Mandando mensagem Aqui no Instagram O padre Vai rezar Aqui diante do Santíssimo Daqui a pouquinho Vai ter uma adoração Ao Santíssimo De nove Às nove e meia O padre vai rezar Aqui Por você diante do Santíssimo Então todos Que estão mandando mensagem Aqui no Instagram São muitíssimas As mensagens aqui A gente fica até Perdido às vezes Mas eu vou rezar por você A Maria Leila Reis Está dizendo Padre estou amando O programa Obrigado filha Obrigado pelo seu carinho Vamos lá então Pela mensagem Para a mensagem do WhatsApp Boa noite padre Tenho sentido muita tristeza Em meu coração Tenho uma vontade imensa De ser mãe Porém já venho tentando Junto com meu esposo Há mais de um ano E sempre que tentamos Parece que algo Em nossa vida acontece Isso tem nos deixado Cada dia mais tristes Temos pedido a Deus Mas sei que tudo É na hora certa Peço que me dê uma orientação De como não desanimar Boa noite Sua benção Lilian do Rio de Janeiro Lilian obrigado Pela sua mensagem Olha Muitas pessoas vivem Esse drama mesmo De lutar Para querer engravidar E às vezes não acontece Em primeiro lugar Continue tentando Deus é o Deus da vida Não da morte Primeira leitura Do último domingo A morte entrou no mundo Por causa de inveja do diabo Da inveja do diabo Deus quer a vida E se abra Continue tentando Você e seu marido E também procure Imergir na sua vida espiritual E desencanar também Porque você sabe Como mulher melhor que eu Que pelo complexo hormonal Que compõe o seu ser Como mulher Quando você também Está muito preocupada Muito agitada Vai até para o ato íntimo Com seu marido Com essa obrigação Eu tenho que engravidar Isso quimicamente Ou no seu físico Gera também Uma apreensão Que às vezes Dificulta o processo Então Aprenda a descansar em Deus Espera um tempo De descansar em Deus também Aprenda a descansar em Deus Na espera Fortaleça-se nele Conheça a história Das mulheres da Bíblia Como Ruth Como Esther Profunde-se Nas virtudes de Maria Continue tentando Deus é o Deus da vida Se a vida não acontecer Biologicamente Lá para frente Depois de você ter esgotado As possibilidades Se abre a adoção Por que não? Gesto lindo Gesto belíssimo É a adoção Eu hiper encorajo Eu acho lindo Tem irmãos de comunidade Na Canção Nova Que já realizaram O ato de adotar Uma criança O Marco Antônio E a Débora Por exemplo Que casal abençoado Coerente Na vivência Da missão Da Canção Nova São meus irmãos De noviciado Entramos juntos Na Canção Nova Eles adotaram Uma criança linda Tem a própria Crise Esuato E o seu esposo Que adotaram também Uma criança linda Então você pode Se abrir a vida Se não for biologicamente Através da adoção Que todo esse seu potencial De maternidade Precisa ser empregado Toda mulher foi feita Por Deus para ser mãe Ainda que seja religiosa Freira Vai exercer a maternidade Espiritual Vai cuidar Vai amar Sendo mãe A mulher se realiza E o homem também Traz em si A paternidade E sendo pai Seja pai espiritual Como eu sacerdote O homem se realiza São as vocações Impressas Na nossa natureza Aquilo que a gente chama Na filosofia De ontológicas Fazem parte Do nosso ser Olha só Tem muitas mensagens Aqui pelo Instagram E muitas pessoas Sofrendo com a tristeza Esse tema de hoje Está mexendo com muita gente Uma pessoa dizendo aqui Padre Eu fiz escolhas Muito erradas Nos meus relacionamentos E hoje sinto uma tristeza Muito grande Por causa disso Filha O passado a gente não muda A gente só muda O hoje Mudando hoje A gente muda o amanhã Se perdoa Por essas escolhas erradas Busca a confissão Naquilo que foi pecado Naquilo que não foi Da vontade de Deus E vai pra frente Recomeça Olha A culpa Ela é uma ladra Da nossa energia emocional Da nossa disposição Da nossa alegria Se perdoa Viva o arrependimento Não a culpa Busca a confissão E vai pra frente Errou ontem Esse erro Se torna hoje Aprendizado Sabedoria A gente aprende também Com os erros Está certo É isso dona Ju Como é bom né Ju Saber que independente Do contexto Independente do problema A gente pode se alegrar Em Deus A gente pode se alegrar E confiar em Deus E olha Eu não sei se você tem costume Juliana Eu acredito que sim De rezar com salmos Eu por voto Tendo feito Sendo pado Rezo a liturgia das horas Mas nos salmos A gente encontra Resposta para tudo Você vê o salmista Às vezes rezando Com a alma angustiada Senhor estou no fundo do poço Às vezes rezando Num momento de angústia É transformar tudo Em oração Os salmos também ajudam muito Então reze com os salmos Também Transforme a sua angústia Seu medo Seu tristeza Em oração Mas eu me volto ao Senhor Espero em Deus Meu Salvador Aliás Antes até de eu cantar Um pedacinho dessa canção Em respeito a quem acompanha Na reprise A reprise Não tem adoração Já quero dar a benção aqui O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sob vós Sob a água que vós apresentais Para que se torne um sacramental Sob vossa família Permaneça para sempre Filho Filha A benção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Mas eu me volto para o Senhor Espero em Deus Meu Salvador Mas eu me volto para o Senhor Espero em Deus Meu Salvador O meu Deus me atenderá E o meu Deus me atenderá Me atenderá Me atenderá Não cante vitória o inimigo Se eu caio depois me levanto E mesmo que eu more nas trevas O Senhor é minha luz Graças e louvores Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e Graças e Louvores Graças e Louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, espero em Deus, meu salvador. E o meu Deus me atenderá. Me atenderá. Não cante vitória o inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória o inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. 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 Salmo 28, novamente. Versículos dos 6 ao 8. Essa palavra é pra você. Pra mim. É a direção de Deus pra nós nessa noite. Tem tudo a ver com essa música linda. Bendito seja o Senhor, que deu ouvido a voz da minha súplica. Olha que lindo, filho, filha. Nós estamos diante de um Deus vivo na Eucaristia, que dá ouvido a voz da nossa súplica. Deus dá ouvido a voz da sua súplica. Olha, não fique inerte, não fique preguiçoso, preguiçosa, tíbio, tíbia nessa oração. Não fique aqui assistindo e reclamando os problemas, chorando as pitangas do passado. Não, seja ativo nessa oração. Comece a aclamar. Comece a rezar. Se desacomode diante de Deus e levanta o teu clamor, porque Deus te ouve. O Senhor deu ouvido, o Senhor dá ouvido a voz da sua súplica. É você mesmo. Você endividado, você com pensamentos suicidas. Você se sentindo só, triste, desanimado, porque não realizou os seus sonhos. Você que perdeu alguém, que talvez morreu por suicídio na sua família, ou que perdeu alguém por Covid-19. O Senhor dá ouvido a voz da sua súplica. Clame, grite. O Senhor te ouve. E o versículo 7 continua. O Senhor é minha força e meu escudo. Olha que coisa linda. Às vezes a gente se sente fraco, é ou não é verdade? Talvez hoje você esteja se sentindo tão fraco, tão impotente diante das situações, tão limitado. O Senhor é a minha força, o Senhor é a tua força. O Senhor é o meu escudo. Você, num período de guerra, de batalha, escudo é para te proteger, para te proteger dos dados inflamados do maligno, das tentações, das mentiras. O Senhor é o meu escudo. Eu pus nele a minha confiança. Coloque agora no Senhor, filho ou filha, a tua confiança. Não confie no socorro dos homens, não confie no dinheiro, não confie no que você sabe. Confie em Deus. Ponha no Senhor a tua confiança, que Ele vai dar o que o teu coração pede. Ponha no Senhor a tua confiança, que Ele vai ser o teu escudo, o teu refúgio. Pus nele a minha confiança, socorreu-me. Por isso exulta o meu coração. O Senhor vai te socorrer. É. E o seu coração vai se encher de alegria. Pelo socorro do Senhor. Socorreu-me, por isso exulta o meu coração. Com o meu canto lhe dou graças. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a sua força. Você não está sozinho. Você se sentindo sensível, tudo te atinge, tudo te ataca, tudo te desestrutura. Você se sentindo frágil, o Senhor é a sua força. Clame o nome dEle agora. O Senhor é a força do seu povo. É o refúgio e salvação do seu consagrado. Salmo 28, versículo do 6 ao 8. O Senhor é o teu escudo. A tua força é o teu refúgio. Faça a sua oração. Abra a sua boca. Levante o seu clamor a Deus. Deus não é indiferente ao que você está vivendo. Mas Ele respeita a sua liberdade. Ele age quando a gente clama. Senhor, nós clamamos agora na tua presença, Jesus. Nós invocamos sobre nós. Nós invocamos sobre nossa família. Nós invocamos, Senhor, sobre os nossos impossíveis. O teu nome, Jesus. Eu invoco o teu nome sobre os meus impossíveis. Nós invocamos, Senhor. O teu nome, aliás, sobre as nossas circunstâncias. Sobre a nossa família. Sobre os nossos impossíveis, Senhor. Nós invocamos o teu nome. Sobre as nossas enfermidades físicas, psíquicas, emocionais. Sobre a nossa vida financeira, relacional. Sim, Senhor. Quantas pessoas agora, rezando pela vida financeira, precisam de um milagre financeiro, Senhor, nesse momento. Quantas pessoas, Senhor, nesse momento, diante do desemprego, com contas para pagar. Abre as portas de um novo emprego, Senhor. Realiza um milagre financeiro na vida dessa pessoa. Quantas pessoas sofrendo, Senhor, com ansiedade. Quantas pessoas sofrendo com a depressão, com a tristeza, com a assídia, com o demônio do meio-dia. Essa tristeza da alma, que desestrutura, que desmotiva. Liberta, Jesus. Esse filho e essa filha que padece com o desânimo e com a tristeza. Liberta, Jesus, em teu nome, essa pessoa dos pensamentos suicidas. Dos pensamentos desestruturadores. Dos pensamentos desanimados. Liberta agora, Jesus. Pelo poder do teu nome. Cura, Senhor. Salva o teu povo, Jesus. Levanta o teu povo caído, Senhor. Levanta o teu povo oprimido, Senhor. Levanta o teu povo desanimado, Senhor. Venha curar os corações decepcionados porque foram traídos. Os corações tristes porque esperavam encontrar a pessoa certa e não encontraram. Venha curar, Senhor, o coração das pessoas que não aguentam mais a solidão. Que desistiram da vida. Venha libertar essa pessoa, Senhor. Que mesmo casada, não se sente amada, não se sente ouvida. Não se sente alcançada pelo afeto do marido. Mas traz uma carência no coração. Venha libertar essa pessoa, Senhor. Desse desespero na alma. Diante da situação dos seus filhos. Seu filho nas drogas. Venha libertar essa pessoa desse vício de droga. Essa pessoa está na igreja e ainda continua usando droga. Achando que é normal. Mas o Senhor não quer que ninguém use droga. Você que usa droga. E diz que não faz mal. Que é uma droga medicinal. Deus está te dizendo. Não é esse o meu projeto para você. Renuncia essa droga. Você que tem droga no seu quarto. Joga isso na patente da descarga. Não é isso que Deus tem para você. Você que conserva no seu quarto ainda. Objetos consagrados. Não a Deus, mas ao mal. Você que traz no seu quarto objetos consagrados ao mal. A espíritos. Pôsters de caveira. De representações do mal. Joga isso fora. Isso está trazendo um ambiente negativo. Pesado para a sua casa. Às vezes até você vê vultos em casa. De noite você se sente acompanhado por uma presença má. É por causa desses objetos. Faz uma limpeza na sua casa. Joga essas porcarias fora. Consagra tudo a Deus. Joga água benta na sua casa. Se possível, leva um sacerdote para abençoar a sua casa. Não tenha na sua casa o que não é de Deus. O que não é consagrado a Deus. Eu sinto o Senhor libertando agora pessoas de um sentimento profundo de angústia. Pessoas que tinham sido tomadas por uma profunda angústia. Por um profundo medo. O Senhor está libertando você. Uma pessoa que está se sentindo muito cansada de tudo isso, dessa pandemia. Você não aguenta mais. O Senhor renova as suas forças e diz. Cresça na virtude da paciência. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. O Senhor também está libertando uma pessoa. Você está sofrendo muito. Mas esse seu sofrimento é por falta de humildade. Por excesso de orgulho. Você quer que tudo seja do seu jeito. Você quer que todos se curvem a sua vontade. Não é isso que Deus quer. O orgulho está cegando você. Você está triste. Você não se sente amada. Mas no fundo é o seu orgulho. É a sua vaidade. Que te impede de ser humilde. De sentir o amor de Deus. De se abrir ao amor das pessoas. O Senhor te liberta nesse momento. O Senhor te mostra a verdade. Muitas pessoas estão sendo libertas. É como se escamas caíssem dos olhos de muitas pessoas nesse momento. Escamas estão caindo dos olhos de muitas pessoas nesse momento. Você está enxergando. Muitas pessoas que diziam assim. Eu não entendo, padre. Não entendo porque que nada dá certo na minha vida. O Senhor está te libertando agora, filho ou filha, da cegueira espiritual. Da surdez espiritual. Escamas estão caindo agora dos seus olhos. Escamas. E você está enxergando. As coisas não estavam dando certo. Por causa desses objetos consagrados ao mal na sua casa. O Espírito Santo já está te revelando o que é para você jogar fora. As coisas não estavam dando certo por causa do pecado. Por causa da falta de confissão. Por causa de uma vida que desagrada a Deus. Por falta de oração. Você estava muito sensível porque você estava esperando muito o reconhecimento das pessoas. E não estava afirmando a sua vida em Deus que nunca te rejeita. O Senhor está te revelando claramente o porquê do você estar como você está. É você mesmo. O Espírito Santo está vindo agora sobre muitas pessoas. Está batizando muitas pessoas. Pessoas que estavam, como diz a passagem do profeta Ezequiel. Desanimadas. Sem esperanças. Sem esperança. Como ossos secos. O Espírito Santo está batizando muitas pessoas agora que nos acompanham. E está trazendo vida, ânimo, articulações. Carne para esses ossos. Você estava como um ossada seca, sem vida. O Espírito Santo está te batizando. Te libertando agora. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer porque o Senhor vai adentrando nos lares. E a tua luz vai penetrando em tudo aquilo que é treva. Em tudo aquilo que tem sido trevas nas vidas dos seus filhos, Senhor. Eu quero te louvar e te bendizer porque é onde o Senhor chega, a libertação acontece. O mal é desmascarado, Senhor. Eu quero bendizer ao Senhor. Porque enquanto o Padre ia trazendo essa moção, o Senhor traz a imagem de uma pessoa que abria como que a porta de um guarda-roupa, de uma das partes do seu guarda-roupa. E quando você abria essa porta, caia um monte de coisas em cima de você. Como se você tivesse guardado coisas que não coubessem nessa parte do guarda-roupa. E você não queria abrir essa porta. Porque você sabia dos entulhos, você sabia de tudo aquilo que estava acumulado. Mas o Senhor está vencendo a sua resistência nesta hora. Porque você precisa retomar a sua vida com Deus. E você precisa se reconciliar com o Senhor. O Senhor traz muito forte ao meu coração. De pessoas que têm tentado resolver a sua vida, mas não conseguem. Ficam patinando. Porque, na verdade, você precisa resolver a sua vida com Deus, meu irmão. Você precisa resolver a sua vida com Deus, meu irmão. Você que tem recorrido a tudo que é coisa. Seja literatura. Seja filosofias de vida, ideologias. Sei lá. Seja modismo. Seja autoajuda. Seja esse sincretismo religioso que você está envolvido. Seja pessoas a que você está acorrentada a relacionamentos doentios. Pecaminosos. Você que está com uma vida totalmente... Pecaminosa mesmo. Essa é a palavra que o Padre trouxe. E você não consegue se resolver. Quanto mais você tenta, mais você se enrola. Só porque, na verdade, você está buscando coisas humanas. Quando, na verdade, você precisa resolver a sua vida com Deus. Eu quero pedir mesmo, Senhor, que o Senhor venha desinstalando os filhos. Que insistem em ficar numa vida de pecado. E eu preciso dizer a você, meu irmão. Que quando você sustenta na sua vida uma vida de pecado. Você se coloca sob a tutela de Satanás. Você que está agora sob a tutela de Satanás. Renuncia ao pecado na presença do Senhor. Volte-se para o Senhor, como o Padre foi cantando. Volte-se para o Senhor. E quando ainda há tempo, meu irmão. E quando ainda há tempo, minha irmã. A misericórdia do Senhor está batendo a tua porta. Aceita. Aceita. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Confirmo essa oração. Muitas pessoas... O Senhor agora, o Espírito Santo, está desmascarando o mal na tua vida. Você queria resolver com toda quanta forma. Mas você só se afundava na lama. Enquanto a Ju rezava, era essa a imagem que me vinha. Uma pessoa que quanto mais se mexia, é como na areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você se afunda e se prende. E fica inerte naquela situação. Você tentou resolver a sua vida de muitas formas. Com sincretismo, com mentiras. Por trás de toda tentação e pecado, há uma promessa mentirosa de felicidade. Você achava que estava buscando a felicidade, mas a sua alma estava cada vez mais vazia. Agora o Senhor está te mostrando. Renuncia a esse sincretismo, a essa busca em outras forças que não Deus, que não Cristo. Se confessa e volta para Deus. E mais uma vez, vai lá no seu armário. Tem coisas lá que estão sendo empecilhos espirituais. Coisas materiais que estão sendo empecilhos espirituais. E o Espírito Santo já te revelou. Acredita. Segue a intuição. E queima isso. Tira da sua vida. Ai, padre, o que tem? Isso é exagero. Não é. Isso é bíblico. Pessoas até mesmo, padre, com colares, pulseiras, tornozeleiras, pingentes. Com símbolos New Age, Nova Era. Exatamente. Que não condiz com a nossa fé. Quando você usa um pingente que tem a invocação de um outro poder, de uma outra força, do mal, de um espírito. Você está declarando que Jesus não é o Senhor. E você está se declarando anticristo. Porque o Evangelho de João, as epístolas de João dizem que aquele que nega que Jesus é o Senhor, se declara um anticristo. Como um inimigo. Porque você está buscando poder em outro Senhor, que não o Senhor Jesus. Espada, é só uma pulseira. É só um símbolo. Não é. Isso espiritualmente tem uma implicação. E isso está te fazendo andar para trás. Renuncia. No nome de Jesus. Você pode repetir depois do padre, por gentileza. Eu renuncio. Eu renuncio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A toda força oculta. A toda força oculta. Que eu busquei. Que eu busquei. Ou que buscaram por mim. Ou que buscaram por mim. Eu renuncio ao ocultismo. Eu renuncio ao ocultismo. Ao curanderismo. Ao curanderismo. A falsas práticas religiosas. A falsas práticas religiosas. Que não proclamam Jesus como o único Senhor. Que não proclamam Jesus como o único Senhor. Eu renuncio ao sincretismo religioso. Eu renuncio ao sincretismo religioso. Eu renuncio a magia. Eu renuncio a magia. Eu renuncio. Eu renuncio. A todo ocultismo. A todo ocultismo. A toda a consagração ao mal. A toda a contaminação espiritual. A todo o sentimento e pensamento suicida. A toda a tristeza. A assídia. Desânimo. A toda a cegueira espiritual. A toda a surdez espiritual. Eu renuncio a toda a autoridade que eu dei para o mal. Na minha vida. A todo o laço. A toda a permissão ao mal. Dada por mim. Ou pelos meus. Consciente ou inconscientemente. Eu renuncio. A todo o mal. De qualquer nome. Espécie. Ou poder. Em nome de Jesus. Eu renuncio a todo o vício. Eu renuncio a todo o pecado. Eu renuncio a todo o pecado. A toda a ilusão. A toda a busca de uma falsa felicidade. A toda a busca de uma falsa felicidade. A toda a escravidão do prazer. A toda a escravidão do prazer. Da impureza. Da impureza. Da depravação. Da depravação. Do sortilégio. Do sortilégio. Do adultério. Do adultério. Da pornografia. Da pornografia. Eu renuncio a todo esse mal. Eu renuncio a todo esse mal. E a todo o pecado. E a todo o pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ordeno no nome de Jesus. Que todo esse mal deixe agora. Que todo esse mal deixe agora. A mim e aos meus. A mim e aos meus. A minha casa. A minha casa. E que vá agora aos pés da cruz. E que vá agora aos pés da cruz. Para que Jesus o encaminhe. Para que Jesus o encaminhe. E eu proíbo de voltar. Eu proíbo de voltar. A todo esse mal. A todo esse mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque Jesus é o meu único Senhor. Porque Jesus é o meu único Senhor. É o único Senhor da minha vida. É o único Senhor da minha vida. Das minhas emoções. Das minhas emoções. Da minha mente. Da minha mente. Do meu corpo. Do meu corpo. Da minha família. Da minha família. Dos meus bens. Dos meus bens. Dos objetos que tem dentro da minha casa. Dos objetos que tem dentro da minha casa. Da minha história. Da minha história. Jesus é o único Senhor. Jesus é o único Senhor. Eu te imploro Jesus. Eu te imploro Jesus. Cubra com teu sangue agora. hoje e sempre a mim, aos meus aos nossos bens põe conosco Senhor São Miguel Arcanjo a Virgem Maria para interceder por nós contra o mal hoje e sempre vem Espírito Santo de Deus batiza e enche agora a mim e aos meus vem Espírito Santo sobre tudo que me pertence sobre toda a minha história sobre os meus familiares encha-me Espírito Santo enche os meus batiza-me batiza os meus enche a minha mente Espírito Santo os meus pensamentos as minhas emoções o meu corpo eu me consagro a Ti Espírito Santo eu quero ser todo Teu embriaga-me de Ti vem Espírito Santo vem Espírito Santo mas eu me volto para o Senhor espero em Deus meu Salvador e o meu Deus me atenderá mas eu me volto para o Senhor espero em Deus meu Salvador e o meu Deus me atenderá me atenderá não cante vitória o inimigo se eu caio depois me levanto e mesmo que eu more nas trevas o Senhor é minha luz não cante vitória o inimigo se eu caio depois me levanto e mesmo que eu more nas trevas o Senhor é minha luz obrigado Senhor nós te agradecemos te glorificamos e te adoramos Jesus reina sobre nós creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único Filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sob Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus está assentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir e julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna amém do céu lhe destes o pão que contém todo sabor Senhor Jesus Cristo que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo amém receba agora essa bênção com o Senhor que sela em você tudo que o Senhor realizou é um tempo novo é uma vida nova que o Senhor te dá amém graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Divino e Divino